Olá, paz e bem! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Desejando a você e a sua família um feliz, santo e abençoado Natal, com a graça do menino Jesus que lhe possa nascer e reinar aí na sua vida todos os dias. Quero que você acolha bem esta palavra e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10. Como são belos, andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião, reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo. Ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. A segunda leitura, leitura da carta aos hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um Pai e ele será para mim um Filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Se este vídeo te agradou, te fez bem, curta, deixe um joinha, comente, se inscreva no canal ativando o sininho, porque assim, todas as vezes que nós publicarmos vídeos novos, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um feliz, um santo e abençoado Natal a você e a toda a sua família. Salve Maria Imaculada!